Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando aonde você está encontrando ou então está visualizando todo o histórico de notificações do seu dispositivo. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou estar vendo as configurações aqui do meu dispositivo, logo em seguida vou vir até a opção de notificações e aqui dentro vou apertar em histórico de notificações. Logo após isso, aqui já vai estar aparecendo todas as suas notificações do seu aplicativo. Então, como vocês estão observando, é muito simples que você está encontrando e se por acaso não estiver aparecendo, estiver desligado essa opção aqui, você ativa ela e já vai estar aparecendo todo o histórico de notificações do seu dispositivo. É muito simples de estar encontrando essa opção aí no seu celular e no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTEC Phone. JTEC Phone JTEC Phone JTEC Phone JTEC Phone JTEC Phone